Música Música Maravilha, que show sensacional, Judite, que show sensacional Que maravilha, gente, foi maravilhoso, né, Jaci? Foi maravilhoso o show, olha, muita gente, todo mundo fora dos carros, né, no seu quadradinho, respeitando o distanciamento, mas tudo feito com muito cuidado, com muita segurança Nossa, que coisa boa poder sair do carro Você sabe que também, nesse show, também comemorou a estreia da RIC-FM, que é a rádio da RIC-TV A RIC-FM também, né, nesse show, a promoção, foi muito legal Aliás, eu tô lá, com o Jornal da Geral, eu e o Rogério Cordoni, eu e o Rogério Cordoni, ali a Lago, né, das 7h às 9h da manhã, com o Jornal da Geral, na RIC-FM Tá faltando alguém aqui, não? Oi? Fala, Alisson, primeiramente eu quero pedir uma música, Gabrielzinho, nessa música combinada Pula, 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 pula meu baixinho Pula, 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 pula rapidinho Pula, 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 pula meu baixinho Pula, 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 pula rapidinho Claro que teria zoeira, mas é claro que teria, né? Vocês não iam perder mesmo Seja bem-vinda, Thaís, para a Luz Sônia A nossa, a nossa mini fofoqueira Seja assim, Judite Venenozinha, venenozinha, venenozinha Venenozinha, é melhor Venenozinha Oi, Jasson, tudo bem? A nossa tetê do BG Oi, gente Tudo bem com você? Tudo bem, Jasson Cecília Gomeu está de férias Graças a Deus Está de férias E está aqui, então, a Thaís Travessoli, competentíssima O que falta de tamanho tem na competência Brincadeira Você mede a competência pelo tamanho É isso, hein Ah, muito bem Gostei, Jasson, começou bem Obrigado, Thaís Travessoli De nada E aí, o que aconteceu? Onde é seu? Vai lá Vamos, vamos falar Vamos falar do quê? Começar de... Começar com o super show que movimentou o fim de semana Isso Elas, Maiara, agora eu mudei de cama, mudei de posição aqui, você viu, não? É o seguinte Maiara e Maraíza arrebentaram Planeta Drive-in Expo Trade, né? Foi um show maravilhoso, Tetê Foi demais, Jasson, você viu que ela já está no estilo aqui, ó, Júlia Ela veio preparada para esse show, Jasson, foi o primeiro show, gente, do Brasil Desde o início da pandemia do novo coronavírus Com o público fora dos carros, então deu para descer ali para curtir Os espaços foram divididos em cercados de 4 metros quadrados Aquele que eu estava lá na sexta-feira e o pessoal estava tirando sarro Então dá para ficar, é, tipo um cercadinho Dá para ficar 4 pessoas E nem a chuva atrapalhou a animação das pessoas O pessoal curtiu bastante Olha só, a gente está vendo um trechinho aí, ó Mesmo com chuva e tudo, tinha o povo da RIC lá Sabia? Tinha o povo da RIC lá? Tinha o povo da RIC lá Tinha o povo da RIC lá Estamos bem, estamos bem, estamos bem Olha, realmente foi um show espetacular, né? E maravilhoso A gente espera que se repita em breve Aliás, semana que vem tem... Atitude 67 Atitude 67 E é legal esse esquema, né? Você seria atitude 68, 69? Qual seria a sua atitude? Não sei Não, 69 não 69 são dois degraus Isso, isso, isso Mas, já com... Ei, conta para o pessoal por que você tem esse cabelo hoje Porque eu estou de delegada Sertaneja, delegada Aquela que prende mesmo Não sei porquê, achei que você veio com cara de pirata Eu estou testando hoje Se você for bem hoje, você volta amanhã Se não for bem, né? Ai, meu Deus do céu, estou sendo testado Então está bom Mas é o seguinte Já troquemos Queria saber de você, tem esse travessório? A gente está começando a conversar agora, né? Você vai ficar aí com a gente um período E eu queria perguntar um negócio para você O que você usa para dormir? A cama, Jasson Não, mentira Do que você está falando? Porque é o seguinte Uma foto nesse final de semana Deu o que falar, viu? Foi a roupa usada pelo casal Mafi A Yara e Fernando Zor Olha só o pijama, ô Taizinha Que os dois usaram para dormir aí Então, essa foto realmente gerou um burburinho nas redes sociais aí já O pessoal foi lá comentar E aí teve um comentário do look do casal A irmã, a Maraíza, foi lá E meio que resumiu no comentário o que muita gente achou O pessoal achou meio cafona Mas, quer dizer, cafonérrimo O que vocês acharam? É cafonérrimo? Olha lá o comentário dele, olha lá Cafonérrimo Cafonérrimo Eu vou dizer um negócio para você Eu acho que cada um usa o que quer Do jeito que quer, onde quer E é para dormir? Não, o que é aquele desenhinho ali? Mas me pergunte o que ali é o que? É uma rosca? É um biscoitinho Biscoito? Deixa eu prestar atenção aqui Deixa eu ver tudo de novo O que é aquilo ali? É um biscoitinho É uma rosquinha É um donuts É a rosquinha da Mariana Como é que é o nome? Donuts Donuts Donuts, é chique Donuts É uma rosquinha É uma rosquinha? É uma rosquinha É verdade É verdade O casal está expondo as rosquinhas Na foto Isso, expondo as rosquinhas Quem será que comeu a rosquinha do outro ali? Quem será? Não sei Você achou bonitinho? Eu gostei Eu não achei cafona, eu achei bonitinho Eu achei bonitinho, achei bem lave, né? Bem lave Achei, bonitinho, não é cafona não Par de vaso, sai fora Par de quê? De vaso De vaso Par de vaso Mas agora vamos falar um negócio O que vocês acham de postar foto de pijama? De pijama? Eu acho que agora é uma tendência Ela quis meio que... É por causa da quarentena, né? É por causa da quarentena Todo mundo em casa Posso saber por que a senhora está de pé aí? Por que a senhora está de pé aí do lado? Lembra do Joaquim Barbosa? Que foi o ministro do Superso? Dava dor nas costas em casa de pé? Já está com dor nas costas? Liga pra Ivete, mais um precisa de férias Vamos ligar pra Ivete Mais um precisa de férias É, mais um Meu Deus do céu, vamos ligar pra Ivete Ah, não, não, não Não, não Não precisa? Não precisa? Não precisa? Ai, ai, ai Vamos lá E nesse final de semana Teve fogo no feno na Fazenda 12 Dessa vez quem se envolveu em confusão Foram as peoas Mirela e Lidy Não é isso? Treta, treta Treta, treta Solta a bombinha Que eu queria soltar a bombinha Não, mas daí Não, não Ah, Naca Nunca pedi nada, Naca Chegou agora Eu já quero ir na janelinha, meu Solta a bombinha Não Eu nunca pedi nada Não é assim, não Mal chegou Tá querendo sentar Mas é bombinha a briga que elas fizeram Beleza Vocês vão me pedir alguma coisa Não vai ter bombom pra ninguém Ai, porque a C se traz bombom Não vou trazer bombom pra ninguém Vamos falar da briga, então As duas entraram em conflito Discussão devido a uma punição sofrida pela funkeira Olha, muita câmera Após descobrir que todos os peões seriam prejudicados por causa da Mirela A Lidy perdeu a cabeça, gente Ela começou a xingar a Mirela Aí as duas entraram na treta Olha, a cortinha tá na frente Vamos ver, então, barraco, tem como colocar? Isso Tá olhando errado? Ai, meu Deus do céu Ah Ah O bug não me falou nada, Naka Desculpe Ah Apresentador de jovem viu Mas dá pra colocar o barraco agora? Vamos ver Então vamos Solta o barraco Vai, Naka, vai Segunda página do manual de sobrevivência proibida a troca de qualquer peça de roupa dentro do reservado Meu Deus do céu 48 Assim como entrou Quem trocou? Quem trocou? Suprimindo essa regra, o grupo estará punido Diz que querem ter em ter o horário sem água Encanada Quem se trocou dentro? Não sei Aí, na hora de assumir a bronca, ninguém responde, né? Quem que assumiu? Quem que se trocou? Peraí que eu vou chamar ela pra assumir Que ela já tinha assumido, né? Não, eu não a vi Ah, não, mas ela não ia assumir aqui? Que ela não sabia qual que era? Ué? Oxe Assume que foi você Você assumiu pra gente Olha, para de fazer escândalo com tudo nessa casa, velho As pessoas aqui, todo mundo leva a punição Foi você que trocou? Não, não foi bem assim, meu amor Vou falar bem exatamente o que aconteceu Eu estava com duas calcinhas Uma estava molhada E a outra estava seca Entrei lá dentro Troquei o carfri E saí Se eles acharam que é punição ou não E aí? Levou punição e é o quê? 48 horas sem o quê? Água? Sá água de cá Sá água de cá Abaixa um pouquinho a guarda E não esqueça que a filha ainda tem bastante Menina, eu não vou discutir com você Sua babaca Sua garota mimada Que mais? Que mais que eu sou? Parabéns Você conseguiu me tirar do sério Você me tira do sério E eu nunca vou me consertar com você Tá bom Pode votar Pode fazer o que você quiser Você já vota em mim no amor Babaca Você é uma mina babaca Que mais? Que mais? Que mais que eu sou? Babaca, ardilosa Dona da razão Você é ardilosa, garota E ardilosa Que mais? Garota mimada Meu anjo não esqueça que a queda tem dentro E todo mundo pode levar a conversa Vai dormir Se quer surpar O quê, meu amor? Quem dorme é você Eu tô toda hora aqui Agora vai pra cá fazendo alguma coisa Eu não vou discutir com você Que não tem argumento pra discutir comigo Ah, não tem argumento Fica na sua Vou ficar aqui discutindo Responde se quiser Se não quiser não responde Fica na sua, pelo amor de Deus Tô na minha Fica na sua Tô na minha Sai, garota Garota não É Mirella pra você Tá bom? Então é Lidiane pra você também Lidiane Sua f*** Ai, que lindo Sai do meu pé Que maravilhoso Fala mais O que que eu sou mais? Cara, com você é insuportável, garota Você que foi arrumar confusão Você é insuportável Você tá aqui Você sabe que você não pode fazer isso Meu anjo Eu estava com duas calcinhas no corpo Não é bem pra me trocar Tá bom, vai se maquiar Tá bom? Vai se maquiar Que eu já não tô no quarto Eu estava no quarto Tranquilamente A situação aconteceu Ela acha que ela não dá razão Eu queria saber quem foi Que levou a punição Então você pergunte Num botão Sabe por quê? Não são vocês que querem a boa convivência Garota, sai de perto de mim Não são vocês que querem a boa convivência Sai de perto de mim Gente, tá perdendo a razão Por quê? Sai de perto de mim, pelo amor de Deus Querida, você que caçou a confusão Sai de perto de mim Que eu não te suporto Desde que eu cheguei aqui Resumindo A Mirella é a debochada Tá pensando o quê? A Mirella é a debochada Agora o povo tá chegando no limite Tô chegando no limite com você, Kenga Você tá parecendo a Thaís Traversoli Chegou aqui, quer sentar na janelinha Eu não quero sentar na janelinha nenhuma Deixa eu falar com ela, por quê? Vem Vai com o Jace Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem aqui comigo Vem aqui com o Jace Eu só sei, meu Assim, o que acontece, Thaís Acho que tá chegando no limite, né O stress, né O stress, né Mas você viu que a Luísa saiu E assim, o pessoal achou que a treta ia dar uma amenizada Nada Ficou pior Acho que é falta de stress A gente já falou daqui a pouco Teve mais treta final de semana Por causa da festa O pessoal Isso é falta de namorar Agora o pessoal tá falando que Quanto de médio, Thaís? Eu? 1,70 1,70 Mentira 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 Não, não precisa, Anacamura Ela já tá de pé, babão Não, quer dizer, você sabe o que é, né É, eu tô, olha a grandona Eu vou falar um negócio pra você Eu não concordo com isso Mas o povo diz assim que os baixinhos são invocados São invocados Não Invocados não Justos 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 Você viu que ela pegou ali o pozinho O que que é, meu anjo? É Até porque é uma baixinha Começou pelo Davi contra o Golias Ei, uma baixinha armada de faca é perigosa 1,55, você é a Mirela Não vou nem perguntar quanto tempo é isso Não, deixa o pessoal de casa achar o que que eu tenho Vocês que tirem suas conclusões Passinha de faca é perigosa 1,70, eu falei 1,70 Sabia, Jássio? Passinha de faca é perigosa É? É, porque ela corta o cinto da gente Ai, meu Deus Eu tirei o negócio dela aqui, meu Deus do céu Ai, Jesus Eu vou falar o negócio pra você Ai, meu Deus Desculpa Corta aqui, Crisqueira Para, deixa pro homem ir lá pra mexer Isso Corta aqui Tá bom Jássio O que que é aí? Não tem que ver Segue, né, o bairro Ficou bom aí Desculpa, ficou bom? Ai, meu Deus Corta aqui, Cris Deixa aí pro homem Meu Deus, eu vou ter que lá em cima dirigir Meu, meu Deus do céu Vai cortar ou não? Não? Então tá bom, vamos ficar aqui Vamos ficar aqui conversando Vamos falar da Mirela Aí, da Mirela? O que que tem a Mirela? Ela tá muito debochada Não, mas sabe de que? Eu acho que ela tá se aproveitando, né? Porque ela sabe que o público vota em quem é louco Quem é agitadinha Quem é agitadinha É verdade É, me botar aqui Opa Olha que o Jássio Ó, aqui agora Tudo bem, Vandelei? Tudo bem, Jássio Olha, atenção Tabagismo, hipertensão, obesidade, sedentarismo, estresse São fatores de risco pro infarto Vai falar de ômega 3 hoje ou de... Não Não, não sei nem o que que tem Vandelei Vandelei, o que que você trouxe de bom da Natucli hoje? Qual é a novidade pra semana? Gente, vamos falar do cartilã Cartilã Ainda bem que eu não tô igual o pessoal da Fazenda lá, né? Eu tô tranquilo Cartilã Sofre com dor crônica Dor nas articulações Artrite, artrose Muita gente faz barulho no joelho A pessoa vai andar, faz aquele barulho Parece grilo, né? Abaixar Se você abaixar, pegar alguma coisa no chão, trava A pessoa precisa de alguém dar a mão pra destravar E a dor insuportável É por isso que a gente fala do cartilã Você sabia que o cartilã é a única fórmula que protege as articulações? A cartilagem evita o desgaste Tá desgastando, o cartilã chega e para Protege O cartilã alivia aí a dor crônica E vai devolver a mobilidade O que que é isso? É você poder andar Poder levantar o braço Poder se abaixar Sem aquela dor terrível Se liga agora Vai fazer a loucura Você encomenda quatro Um, dois, três, quatro Postes do cartilã Fazem até dez parcelinhas aí no seu cartão Aquela parcelinha pequenininha Quem compra quatro Ganha mais quatro São oito Recebe amanhã já E aí se você quiser Pode levar o kit calêndula A preço de custo Já são Maravilha Então vamos lá Três, dois, cinco, um Dezesseis, quinze Três, dois, cinco, um Dezesseis, quinze É cartilã É Nato Clean Nato Clean Nato Clean Conta pra mim Isso, obrigada Nato Clean É bom para você É bom pra mim Aprenda comigo É bom para você É bom pra mim Ó, tá pegando a gente Já Nossa, será que Vou ter que montar dez dias Tô morto É o dedo, tá Calma Calma Cuida aqui, minha galinha Põe aqui na minha boca Vem Ó Foi embora E olha só Nesse final de semana Também tivemos algo Que chamou a atenção Sabe o que que foi? O quê? A entrevista Que eliminada Que é eliminada, né A Luísa Deu no programa do Faro Vocês lembram que semana passada Nós demos a festa dos peões Quando o Matheus entrou na casa Após a eliminação da Luísa Bom No programa do Faro Luísa viu pela primeira vez A reação dos participantes Após a sua saída E aí? Vamos ver? Vamos, já Vamos Eu quero mostrar pra você, Luísa Um VT Um vídeo Do momento em que foi anunciado A sua saída Parece que teve até fogos de artifício ali Em volta ali da fazenda Teve fogos de artifício dos vizinhos E foi uma comemoração dos peões Tipo Final de Copa do Mundo Então presta atenção Você vai se surpreender Olha aí Tem uma comemoração dos peões E aí? Tem uma comemoração dos peões Tem uma comemoraçãoção dos peões Aplausos O que que você achou? Qual é o sentimento? Que eu vi que você ficou muito séria aqui E até um pouco irritada com isso A Jorjô levantou mais rápido que tudo, né? Quando você viu aquela final de Copa do Mundo ali Fogos de artifício e tudo Com todo mundo comemorando a tua saída O que que você sentiu agora? Olha, Faro, foi assim A pior coisa pra mim Graças a Deus Que foi Aqui doeu, doeu, tá doendo Mas pior de tudo foi Eu não vi as imagens, mas eu ouvi isso E eu fiquei ali A ponto de realmente passar Eu fiquei muito mal, eu fiquei arrasada Não vou mentir, eu fiquei arrasada E no caso da Jorjô Foi a minha maior decepção E aí, gente O que dizer de uma história? Imagina a situação, você perceber Que a sua eliminação Foi comemorada dessa forma Um motivo de festa De alegria De comemoração Rapaz Você viu que tava lá? Você viu que É, disse que ela passou mal, né? Até nos bastidores, né? No intervalo No intervalo, ela passou mal Porque ela ficou muito assim Ela ficou de cara mesmo De ver que o povo não gosta dela E até a Jorjô Porque ela deu uma declaração Que quando ela entrou no programa Ela ficou feliz de ver a Jorjô E que ela gostava da Jorjô Era meio que fã dela E daí a Jorjô, tipo Eles comemorando como se tivesse saído Ah, vacina do coronavírus E o que ela mais sentiu Foi que quebrou a vassoura dela também, né? Quebrou a vassoura dela Não vai poder voar agora, dia 31 Ai, que dó Ai, tadinha De quem? Da vassoura? É verdade Não, mas a dor dela, gente Por mais que você não goste Dá dor, né? Fazer uma chata Uau! Cada um, cada um de plantas A fama dela de fofoqueiro Mas nem todo fofoqueiro é chato Ela plantou, não comeu, cara Não, todo fofoqueiro não é chato Não? Não A gente é fofoqueiro E a gente é gente fina A gente é gente fina Você é mais ou menos Mas nós não somos fofoqueiros Nós somos Nós somos Nós somos o que? Noticiaristas Noticiaristas Do mundo dos famosos Do mundo dos famosos Boa Né? Não somos fofoqueiros Que isso? Não somos fofoqueiros Não Não, mas o detalhe é o seguinte Ela realmente Se ela não conseguiu Sintonia, empatia com ninguém Acho que não ficou nem do lado E do outro Não Ela ficou Na verdade Ela ficou muito nesse leve trás Parecia que ela queria Que todo mundo gostasse dela Ela queria causar E assim Que nem isso que ela fez Com a Jaque e o Mariano Parece que foi pra Ela queria jogar alguma coisa Mesmo pra criar treta Como se ela que fosse Ela queria ser o nome da fazenda De repente até foi Mas saiu É o jogo É o jogo Eu ainda acho Que o nome da fazenda Ainda é Se chama todinho A próxima fazenda A gente poderia mandar você lá Porque seria uma fazenda totalmente diferente A gente podia convidar A Branca de Neve Ah, ridícula O Seca é nóis O Ema O Ema também Chega da bola pra baixo Olha lá o raço Ah, eu tô aqui com a Sabrina Gente, você sabe que ter um plano de assistência funeral É fundamental É ou não é verdade? Agora imagine um plano de assistência funeral Pra toda a sua família E com o valor que cabe no seu bolso Já imaginou? Não imaginou? A Sabrina da Luto Canaã Vai te dar agora uma informação importante Que vai ajudar você a se planejar Pra esse momento difícil A Luto Canaã Ajuda a transformar o seu momento difícil Né? Num momento De maior Um pouco mais fácil Porque o momento é difícil Exatamente É tão difícil Precisa de ajuda Precisa de apoio Não é verdade? Exatamente Boa tarde pra você Que está ligadinho Na hora da venenosa Presta atenção Que eu tenho um recado importante Pra você proteger a sua família Perder um ente querido Hoje não é fácil E não ter um plano funeral Que vai agilizar tudo Pra você Nesse momento tão delicado Deixa a situação ainda mais triste E quem sofre São os familiares A família Canaã Está aqui pra te ajudar E hoje eu tenho uma campanha Especial Para os 28 28 primeiros que ligarem 3277 2525 Vai ligando, viu? Não espera esse momento Tão difícil Chegar até você Plano de assistência funeral Para 12 pessoas Funeral, cemitério E crematório Por apenas 59,90 Gente É muito barato Pra proteger a sua família É o mais barato É o mais completo É a única empresa Que você coloca 12 pessoas no contrato Sem grau de parentesco Olha isso, minha gente É o plano 3 e 1 Ligando agora Vai ganhar presente Ao invés de pagar 36 parcelas Vai pagar apenas 24 parcelas Apenas 24 parcelas E temos planos Sem carência Ligue e proteja A sua família Tem WhatsApp, viu, Jasson? Vamos lá 3277 2525 Porque a Luto Canaã É a sua família Em boas mãos Não é mesmo? Verdade, Sabrina 3277 2525 Gente, liga já 28 já deve ser uns 27 Se é 21 já deve ser uns 27 Gente, enquanto vocês estão assistindo Já tem gente ligando Liga e protege a sua família Obrigado, Sabrina Obrigada, Jasson Tô voltando Tô voltando Tô, tê, tê, tê Luto Canaã A sua família em boas mãos Não vai hoje? Vai amanhã Tô, 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 Tô Tem que fazer a minha frase É a minha frase Mas quando eu falo pra você Tem momentos difíceis Que a gente precisa de ter Alguém que nos ajude A deixá-lo mais fácil Não, você é sensacional Você é perfeito Você é sensacional Você é mais ou menos Ah, tá bom Já entendi Ah, é Como será que tá a cesta no Nordeste? Tá bem Diz que tá nas Maldivas Nas Maldivas? É, Nordeste das Maldivas Falando em festa Teve festa na fazenda esse final de semana E pra variar, muita confusão também Comissões e até peão correndo Pelo Pelado 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 Vai ter ludes hoje aqui ou não? Vai ter ludes? Vai ter ludes? Vai ter ludes hoje? Vamos, sim Vamos ver Diz que vai Gente, dessa vez os peões enfiaram o pé na jaca mesmo Vamos começar mostrando o Lucas Selfie Ele enxacara na festa Bebeu todas Aí os peões começaram a roncar Ficaram roncando lá O pessoal não gostou Ele levantou pra fazer xixi Completamente bêbado Parece um zumbi andando Chegou na porta do banheiro Não deu tempo Vamos ver o vídeo Eu acho que a gente tem que botar isso Do tipo Criança da gente Brincadeiras Sermos criativos Se chegar num Denominador comum Mas no final é cada um possível Todo mundo quer o melhor É, lógico Eu acho que tá todo mundo muito ligado Por que tá aqui Eu acho que vai explodir bomba A qualquer momento aqui Alguém roncando muito É o Selfie É o Selfie O Selfie tá insuportável A gente não consegue dormir S Hold servers É o Selfie tá insuportável E aí O que é isso? 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 Ação é de 40% O que é isso? Gente, fica só duzentão pra você pagar E só quem pode fazer isso pra você É quem tá há mais de 10 anos na praça Então, gente, não perde tempo 0800-888-3211 0800-888-3211 Não deixe pra amanhã, não deixe pra depois Porque, meu amigo, a sorte Ela pode passar pela tua frente se você não agarrar Então não perde essa dica que a gente tá dando 0800-888-3211 G3 Nacional É isso aí, tá sem dormir Tá preocupado por quê, meu amigo Nacional G3 0800-888-3211 E liberte-se Eu ia falar isso Você ia falar isso? Você pode correr de braço aberto Musiquinha pra mim de slow, faz favor, Gabriel Ó, ó Musiquinha de slow, vai Ó Segunda-feira, né, Gabriel, daquele jeito Ah, música de slow, né Não é casa da prima Nacional G3 Você não botou música na casa da prima? Não pode? Não, daí não Tem que fazer meu dingo, você quer me derrubar? Ah, é verdade Faz o dingo Você ganhar o teu, vai Agora também posso fazer também? Não, não vai ganhar hoje Ai, ai, ai Vou até falar, viu? Ah, não tá feio Tá difícil a coisa Por acaso, você já fez yoga? Eu tentei Mas é muito complexo, né Tem que estar aquela coisa assim Tem que estar inteiro Libertador Não tipo o Jojo Tadinho, né Mas eu não consigo me concentrar Você já fez? É, eu já tentei também Assim, o máximo que eu consigo é concentração, né É, concentração É difícil Começa a mexer o pé Fazer assim na orelha Fazer assim na orelha Olha, mas eu tô te perguntando isso Porque é o seguinte Tem uma atriz Tem uma atriz que está impressionando os fãs Com a elasticidade na prática do yoga Sabe quem que é? Sabe quem? Ela, lindíssima Linda, ela A Paranaense De Jacarezinho É verdade É verdade Grazi Massa Fera É isso? É, ó a pose dela, gente do céu A Grazi com seus 38 anos Tá impressionando os fãs dela Com essa dedicação Olha a foto dela aí Os treinos de rotina Pra manter a boa forma E nesse final de semana, gente Ela fez uma postura no yoga E eu queria que vocês tentassem adivinhar o nome dela Coloca a imagem de novo aí Da postura? Da postura do yoga Vocês manjam? Lagartixa Essa é facinho Lagartixa elétrica Qual que é assim? Como é que é? Lagartixa elétrica Lagartixa Mamãe, tô correndo do papai Você vê que é? Cigela voadora Eu não sei É escorpião, rapaz Escorpião Escorpião? Escorpião Não é lagartixa, então? Não Então, daí ela colocou essa foto aí nas redes sociais Logo depois disso, o pessoal comentando elogios, brincadeiras Todos os comentários positivos Daí tem uns comentários assim Perfeita Teve um outro que escreveu assim Só não faço isso porque não namoro Caio Castro Os admiradores da Grazi, claro, ficaram boquiabertos com a pose feita pela artista Já chegou lá, né? Contou a apresentadora Angélica Então... Chegou lá onde? Sei lá, não tô achando? Na posição Terminal do Boqueirão? Na posição Chegou lá onde? No carro? Ele tá falando porque colocou o pé na cabeça, é verdade Aí a Grazi explicou, né? É Você consegue? Ah, tá isso Mas você sabe o que eu ia falar quando eu era pequena Quando eu era criança Quando eu era criança No colégio Eu conseguia fazer assim pra trás, sabe? Agora não consigo Mas que dó Não quer tentar? Faz aí Faz aí Não, que dó Já tentei em casa Na metade do caminho nem dá É Aham, começa No auge dos seus 38 anos Sabe quando você virava rapidão assim pra trás? Como é que é o nome disso? Ponte? Ponte? Ponte Eu fazia ponte Mas no colégio É, o Bang também O Bang também fazia ponte no Pilarzinho O Bang também Não tinha rio ali Fazia no Pilarzinho, Bang? É, fazia ponte no Pilarzinho No rio Rio Bariguinho Ele fez um monte de ponte lá Ai, ai, ai Gente, é o seguinte Nós recebemos aqui um vídeo Segundo um Certa cobra aí Seriam os seus filhotes Será? É assim São meus rebentos Meus rebentos Onde você adorou Largando os filhos, hein? Ah, por aí Nas creches da vida Depois das festas É, depois das vendas Será que vocês filhotes aí Diante disso? Judite Bom, aí é o seguinte A gente perguntou Se seriam os filhotes da Judite Será que seriam os filhotes da Judite? Vamos ver se é? Vamos ver Não sei É que esses bichinhos aí, ó Ah, que bonitinho O que é isso? O que é isso? Isso não é cobra Sai fora, idiota Fala que vai muito bonito Pra ser meu Ah, sai pra nada Ai, que lindo Igual mamãe Oh, papai Que papai Meus bebezinhos Olhando assim Nem diz que cresce E vira isso daí Não Mas esses aí Tão muito bonito Pra ser feito É verdade É muito bonitinho Não é Não é não Muito bonitinho Muito bonzinho Não é Será que o povo sabe Que bichinho que é? Eu queria saber Eu também queria Vamos pro intervalo Ô, negócio é o seguinte Vem cá 999261598 Que bichinho você acha que é esse aí 999261598 Manda sua mensagem Daqui a pouco a gente volta aqui Na Venenosa Contando pra você Essa e outras E aí Quer mandar um alô pra gente? Vai lá 999261598 Queremos a sua participação Manda um beijo aqui Pra Taizinha Travençola E manda um alô pra ela Nessa semana Que ela tá com a gente aqui Vai lá Puxa saco, hein Não pensa em casamento Eu já não aprendi Aí vocês guardam um beijo Às 7h20 da noite Muito bem Pra você Alô, alô Brasil Brasil Você Solta os corno Você que tá ligado na RIC Recorte aí Você que acompanha a gente pelo YouTube Nosso forte abraço nesta segunda-feira Um abraço pra você Que é da área da construção civil Hoje é dia do trabalhador da construção civil Eletricista, internador, pedreiro Parabéns Azulejista Mestre de obras Soldador, mestre de obra, auxiliar Uma galera que trabalha nesse setor tão importante Que mesmo durante a pandemia Vem sobrevivendo e bem Nesse período aí Então graças a Deus Um abraço pra todo mundo aí E aí é o seguinte Vamos mandar um abraço Vamos mandar um abraço Vamos mandar um abraço nesse pessoal Já Que a gente tá parabenizando hoje Que inclusive lá na obra, no trabalho Dá um jeitinho de ligar a TV E tá ligado no balão geral, né? E contando a sofoca Contando a sofoca Bem atualizado Vamos mandar uns beijos então aqui Abraços Beijão, abraço Maria Elize do São Lourenço A Ariane de Ibirama, Santa Catarina Beijo, Ariane Neuza de Colombo Amanda e o filho dela, o Davi Que adoram a Hora da Venenosa Beijo pra vocês Maria da Luz da Lapa Olha, cidade do Manoel Perim A Ivalma, que é enfermeira Também me mandou mensagem Família Bauer do Pilarzinho Meu marido Maicon Ferreira Meu Deus Ai, nunca mandei Deixa eu mandar um beijo pro meu marido Você tá muito senhorinha hoje, hein? Tá bom Tá bom Mais alguém? Então aqui, ó Vamos mandar um beijo também pra Adriana da Fazendinha E o Ricardo, ele diz assim Quero deixar meus parabéns Especial aos colegas, colaboradores do Hospital Pequeno Príncipe Olha só Pelos 101 anos de atendimento especializado em urgências, emergências, doenças Doenças, síndromes e doenças raras Então vai aqui também o nosso abraço Juntamente com o Ricardo e pro pessoal aí do Hospital Pequeno Príncipe Verdade Chega todo mundo lá que faz um trabalho importante Ah, a esposa dos bichinhos, já tem? Já tem, Naka Naka Moura Que bichinho é esse? O pessoal mandou aí também O pessoal mandou, cadê? Dizendo alguma coisa, não? Alguém? Ah Cadê? Ah, os tilatinhos Vamos ver, vamos ver, vai Bota aí Ó, aqui, ó Janete Werneck falou assim Boa tarde, já vi muito esses bichos, hein? E ramas de uva Meu pai chamava de birba É birba É, eu tenho uns amigos que Depois de tomar tanto vinho, ele também É Ó o Marcial É, Marcial, Marcial, boa tarde Aqui, Marcial da Barreirinha Os bichinhos mostrados no vídeo devem ser lagartas Isso Será que é, Marcial? Será que você acertou, Marcial? Não sei não Será? Sabia o quê? Ah, tem mais algum, não? Vamos ver Você tratando de Nakamura, eu tava com medo de ser bichinho de aparelhinho assim Alguém controlando no controle remoto Ó, o Senilson, acho que sabe Boa tarde, eu acho que é lagarta de couve Beijão pra Taizinha, pra você Obrigada E Judite, abraços Obrigado Valeu, Senilson, obrigado Senilson Nome bonito, né, Senilson? Ó, do Senilson, a gente vai pra Sirlay Sirlay, S Pra testar Esses bichinhos aí parecem Taturana Taturana Será que é? Taturana é bicho cachorrinho Taturana é maiorzinha É Lá em casa tinha aquelas palmeiras grandes e as Taturana Lagarta Spicebush 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 Ah, bióloga Lagarta Spicebush 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 Lagarta Spicebush É isso mesmo Nossa, será que é? Que chique Que importado E agora? Não tem nada a ver com a Judite Não tem nada Não é parente? Judite São mais bonitinhos do que você? É É verdade O que? Não tem briga no terreiro aqui Como é que é o bagulho aí? Fala, você tem coragem? Elas são Jasson É Né que eles são mais bonitinhos? Elas são bonitinhos Eles são bonitinhos, senhora Fala que bonitinho Ah, bom Você não Deixa pegar pro teu lado Que hoje eu tô delegada É, não Hoje aqui Delegada não Delegada não Eu risco o cisco e prego o fogo Não Toma a resposta então ou não? Boa Resposta, por favor Resposta Qual que é a resposta? Ela já respondeu Não, ela respondeu Esse negócio É a última Essa última A última acertou? É a última Mas a resposta que você queria Elas não são Não são os filhinhos da Judite Pronto, responde Põe aqui de volta Então o nome da nossa acertadora Vai aqui Consegue pôr aí no telefone de volta Ellen Spicebush Ellen Spicebush Como é que é a nome? Spicebush Aqui ó Ellen Lagarta Spicebush Ellen Arazenski Obrigado por você participar aqui com a gente Da Hora da Veminosa Obrigada por salvar a gente Trazer conhecimento aqui pra esse programa Tá? Prazer conhecimento aqui no Rio de Janeiro Uma salva de palha Pra Ellen Muito obrigado a você Eu vou pedir licença pra vocês aí Porque agora eu vou dar um recado E agora se você quiser mandar Ai que bonitinha Se você quiser mandar pra nós vender Nós vendemos Pra vender o quê? Pra vender os bichinhos Vender os bichinhos? É verdade A gente vive como se fossem meus filhotes A gente vai ficar rica Diz que sai por aí fazendo fofoca Isso Pronto Diz que daí a gente coloca assim Lagarta gular Pequena Judite Ah, lagarta gular Lagarta gular Lagarta gular Judite Não dá pra você sair da bancada É impressionante Não dá Ó, atenção você meu amigo Você minha amiga aposentada Pensionista Pensionista do INSS Você que tá precisando de dinheiro Pra quitar as suas dívidas Meu amigo tá aqui Otávio A Carreira Carneiro Preparou uma solução Uma oferta exclusiva pra você Você tá precisando de dinheiro Não sabe o que fazer É Carreira Carneiro Atenção você que é pensionista do INSS Você aposentado Você vai contratar com a menor taxa do mercado Tenha certeza disso né Otávio É isso mesmo né Jassi Os 500 reais a mais Tudo bem Jassi Vamos começar a semana aumentando o valor Vamos lá Na semana passada tava 15 mil reais 14 mil e 400 Gente, na Carreira Carneiro Sempre vai ser 500 reais a mais Que no seu banco Não perde tempo Você aposentado é pensionista Como o Jassi falou Tá precisando construir Reformar sua casa Trocar de carro Seja qual for o seu compromisso Objetivo A Carreira Carneiro Tá aqui pra ajudar você Tá ali ó No seu banco 14 mil 655 Aqui gente Na Carreira Carneiro Vai pagar Vai levar 500 reais a mais Pagando o mesmo valor de parcela Com a primeira parcelinha Pra março de 2021 Ou seja Jassi Se não tiver emprestando dinheiro Na Carreira Carneiro Tá fazendo o que? Tá jogando dinheiro aonde? No lixo né gente É verdade Tá triturando dinheiro Pagando o dinheiro Tá aqui ó Ai 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 Pelo amor de Deus Que é isso Para que isso não aconteça Já sem ter que fazer o que? Você tava Pegar o telefone E ligar agora no 21186622 Vai levar 500 reais a mais Não vai estar triturando o dinheiro Nem jogando o dinheiro fora E ainda está aqui, gente Escolhe um brinde exclusivo da Carreira Carneiro Jasson, está bom demais, não está? Está bom demais, acho que você passou dos limites Passei um pouco hoje, meu Deus Passou dos limites É isso, rapaz do céu Carreira Carneiro 21186622 Agora vou contar um negócio para você Música de mistério, por favor Tem música de mistério? Não Suspense? Seguinte, você Você, meu amigo Você Que gostaria de saber se é mito ou verdade É mito ou é verdade Que os apresentadores estão bonitão aqui em cima E de cueca embaixo É mito ou é verdade? Vem cá, Otávio Vem cá, é mito ou é verdade? Mito! É mito ou é verdade? Mito! É mito ou é verdade? É mito ou é verdade? Olha aqui, olha aqui O que é isso? É por isso que ele está botando o dinheiro no liquidificador Tá vendo só já Tem que se esconder atrás da bancada Vai lá, vai lá, vai lá Olha lá, esqueci, tem mais uma lembrancinha aqui Mais uma lembrancinha? Vamos presentear a Judite hoje? Isso, manda a Judite aqui Leva de presente para ela O dinheiro dá para mim? Isso, o dinheiro com a Thaís E divide o dinheiro com a Thaís E divide o dinheiro com a Thaís então Que isso? Hoje é rende Hoje eu tô bom Hoje eu tô bom Fazia tempo que ele não aparecia aqui Voltou bonzinho Obrigado, Thaís De nada, de nada Que isso? Não esqueça do Thaís Porque falta de cueca não faz na pessoa, né? Falta de cueca na pessoa É cueca não, é calçante Olha só Uma batedeira para você Você vai me enganar depois? Uma batedeira Uma batedeira Uma batedeira da carreira, carneiro Judite Tem muito dinheiro Vou bater umas caçambolas aqui dentro Caçambolas? Agora é o seguinte Já fizemos muita piada Agora vamos dar a notícia Vamos É o seguinte E a bomba? É, eu vou deixar Agora é o seguinte Thaísinha, presta atenção Que agora, neste momento Thaís Travensole Realiza aqui na Hora da Venenosa Um dos grandes desejos da vida dela É verdade Não me venha com bombinha Se espiar lá de cima Tem que dar um botão pra ela aí, ó É bomba? Dá um botão pra ela Cadê a bomba? Cadê? Esse? Dá um botão Joga aí, joga, vai Aê Joga mais uma, mais uma Mais uma, mais uma Mais uma, pera aí, bem forte Aê, gente Aí, agora sim Agora eu comecei bem Muito bem, muito bem Eu queria dar a bomba Realizou o desejo? Realizei Porque a vez passada não me deixaram dar a bomba Eu dizia bomba, bomba, bomba Eu não soltava nada Aqui você vai ter o privilégio de soltar a bomba a hora que você quiser O bom sentido O dia que você quiser Eu agora Eu também Eu fiquei brava Eu vou soltar a minha bomba agora Não, gente Eu só essa bomba Vou soltar a minha bomba Não, não, não Não, a gente tem fama Você tem fama Ai Aí não dá Aí não dá Não, não Aí não dá Você vai aguentar Você fica puxando o saco dela Não deixa eu soltar a bomba Você não deixa eu soltar a bomba Nunca deixou eu soltar a bomba Não, não, não É um solta a minha bomba Agora a gente vai ver o tamanho Ajuda a Taísa descer aqui do banco Vê, vai Não consegue descer do banco, coitada Ajuda Ai, Jesus Você tá passando o bala Ó Ó, 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 ó Olha meu, 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 meu Falaram que o meu cabelo tá de senhora Você tá me ofuscando aí Arrumaram bonitinho Ai, tá de senhora Vocês acham que tá de senhora? Desfile pra nós A mostra de repórter Você tá me ofuscando aqui Isso, sai daí Não, parou com isso Sou séria, né Ficar desfilando Ficar desfilando É, mulher casada Vamos fazer assim, então Eu vou falar assim pra cá Vai Acabou Agora quem vai me ajudar a subir aqui no banquinho Esse programa já foi sério Pega meu rabo, isso Ai, meu Deus Me ajude É, pega, segura meu rabo Tem que me ajudar a subir Segura meu rabo, isso Segura meu rabo Consegui sozinha Consegui Segura meu rabo Mas quem é o cavaleiro que sou eu também, né Bota o semifreiro, bota a ajuda Também, o tamanho do banco que eles colocam aqui Ai, ai, vamos lá então Olha o seguinte Um assunto tomou conta das redes sociais nesses últimos dias São as denúncias de assédio contra o ator e diretor, o Márcio Smeire Isso tá dando, minha gente Mas tá dando mesmo o que falar Inclusive a Dani Calabresa, né A atriz Dani Calabresa Uma das humoristas que denunciaram o caso Fez uma publicação em sua rede social E a gente vai ver agora qual que é Isso A atriz publicou uma foto com o texto Os inícios só acontecem quando você se arrisca Vai sem medo E se o medo bater, vai mesmo assim E escreveu Fazer o certo exige coragem Milhares de pessoas curtiram Muitas deixaram comentários Como a atriz Biarantes Você é gigante, amiga Tenho muito orgulho de ti Outra seguidora disse Meu exemplo e coragem levaram outras colegas da emissora A deixarem o medo de lado e fazerem o certo Pelo menos quatro atrizes teriam procurado a direção da emissora Para denunciar os assédios cometidos por Márcio Smeire Entre as denúncias estavam tentativas de contato físico forçado Envio de mensagens inconvenientes Em ambiente tóxico de trabalho Márcio Smeire foi demitido da Rede Globo em agosto deste ano Oito meses depois das denúncias Nas redes sociais ele pediu para que apurem a verdade E não apoiem mentiras Ele escreveu ainda que foram 17 anos De uma parceria muito produtiva com a emissora E que em comum acordo com a empresa Entenderam que esta liberdade Se referindo ao desligamento do contrato Seria benéfica para ambos os lados Meu Deus Nós pedimos inclusive um posicionamento à TV Globo Sobre essas denúncias contra o ator Mas ainda não tivemos retorno Agora o que chama a atenção principalmente E Thaís Travessoli em relação a isso Que é o seguinte Que são humoristas E humoristas tem aquele negócio de De brincar Mas assim Quando o próprio humorista Trata desse assunto Como assédio É porque o negócio Acho que foi sério Então é Porque tem Tem essa questão do limite Então E ele direcionava eles Ele era diretor dos quadros Por isso Ele estava exigindo isso Ele estava acima deles Num patamar Num patamar Ele estaria acima Ele estaria acima E aí teria então Feito a sede moral Acha que pode ler É A Calabresa Ela inclusive foi mulher do Adnê Isso Ex-esposa do Adnê Ex-esposa do Adnê Cara eu sou um fã da Dani Calabresa Eu também Ótima Ela faz a catifunda né Nova versão Nova versão É verdade Cara ela é fantástica Mas enfim Um assunto muito sério Que começa a tomar conta Aí dos corredores E já está se arrastando desde janeiro Porque começou em janeiro Olha quantos meses Já está se arrastando Isso gera um desgaste para ela Não ia se expor Trazer a tona Pois é e tem atriz famosa Que com 63 anos Foi parar no asilo 63 Nova de Clube Estamos falando da Solange Couto Calma 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 A Solange vai passar alguns dias Lá com a mãe Na casa dos artistas Né Thaís Isso mesmo Jasson Ela optou por ir para o asilo Que acolhe artistas de terceira idade Após o marido O Jamerson Andrade Ter que ir para Pernambuco Aí ela comentou o seguinte Conversei com a direção do retiro Minha mãe mora aqui há um ano e meio Eu amo esse lugar Que acolhe Que atende Que é maravilhoso E eles me acolheram de braços abertos Isso que a Solange falou Ela aproveitou para deixar claro Que está bem casada E lógico Antes que alguém Diga alguma coisa Né Isso ou aquilo A Solange está vivendo Um retiro temporariamente Ao lado da mãe O povo já gosta de falar Já Tá na zila lá Você parou Marido foi para um lado Mulher foi para o outro Não deu certo E por que ele não foi morar No retiro dos artistas Já que tem dinheiro Pode ficar no apartamento Não aguenta mais o marido Foi lá para o asilo Para se livrar Porque o povo gosta de falar Né Jássico O povo fala muito O povo fala demais Você podia arrumar lá O nome deles para nós Arrumar o quê? O nome do asilo lá Por quê? Logo logo nós vamos para lá Eu não vou né Graças a Deus Você vai para o asilo Eu sou do jornalista Eu sou nova ainda Sabe no que fica o asilo Dos jornalistas? É verdade Na praça Praça Tiradentes Ali no banheiro Ai meu Deus O senhor é ali que fica É É verdade Você tem direito ali A vender Os carnêna Mas tá longe ainda Não tá Mas eu sou novinho É verdade Então Mas o Jássico já tá na loja Jássico vai logo Jássico acho que o ano que vem Já se aposenta Deixa o Jássico Tira lugar de descanso E não deixe só de saco O negócio é o seguinte Meu amigo Você tá cansado Minha amiga De viver com o desconforto Causado pela falta de dentes Ah Então aí você tem que procurar Um lugar onde possa realizar Os seus implantes Ou qualquer tratamento Odontológico Com qualidade E segurança O Dr. Rafael tá aqui Também a Bruna A Bruna tá aqui também E tal Pra trazer agora Uma dica importante Pra você Da Oral Unique Boa tarde Boa tarde Jássico Gente nós temos uma campanha Mega super especial Pra essa última semana De outubro Eu conto ou você conta Doutor? Eu conto Ah então vai Gente seguinte A Oral Unique Preparou uma campanha Realmente imperdível Pra fechar o mês E pra botar sorriso Em todo mundo Então você que tá faltando Um dentinho Dois dentinhos Ou você que usa Aquela dentadura Há muito tempo Chegou a hora Liga agora E agende sua avaliação 99105-2600 Vem pra Oral Unique Que ainda dá tempo Antes do verão Cada sorriso É único E nós resolvemos Lá o seu tratamento Pode ficar tranquilo Prótese Implante Ortodontia Até aquele aparelho Invisível Vá lá na Oral Nós fazemos uma Baita avaliação Pra você E onde você também Já tem um raio-x Panorâmico digital Né doutor? É muito mais fácil Corre pra Oral Unique Vem E aí Eu queria até Perguntir Uma dúvida Tem idade pra fazer transplante? Tanto faz Se é novo Meio-idade De idade Idoso O implante Que é nesse caso Não tem idade A partir dos 18 anos de idade Quando terminou A formação do dente Ali do osso do paciente Ele já pode fazer o implante E temos pacientes Como a Dona Alice Que ela tem 90 anos de idade Então pode ir lá Fazer sua avaliação Legal Meu paciente mais idoso Dona Raquel Beijo pra senhora 98 anos Maravilha Agende a sua avaliação Envie o WhatsApp Para o 99105-2600 99105-2600 Oral Unique Cada sorriso É único Obrigado Obrigado Oral Unique Oral Unique Cada sorriso É único Voltei Foi de ônibus Foi de biarticulado Pegou o carmão Veio Inter 2 Não foi nem no ligeirinho Foi do Inter 2 Inter 2 Já andei muito do Inter 2 Mas eu perguntei pro cara Você tá brabo Ele falou Não, eu moro no Carmo Nossa Carmo Moro no Carmo Não, você é baixo mesmo Deus o livre Meu Deus do céu Uma vez também A minha mãe foi fazer crediário Daí Ô dona Lourdes Beijo pra senhora Aí a Aí a crediarista falou assim A senhora é do lar? Ela falou assim É, sou do lar mesmo Beijo, mãe O pior foi o Naka Na fita dele Quando ele foi fazer ficha aqui Da Rick Tava escrito aí Qual o nome do seu cônjuge? Ele ligou pra mulher dele E falou Você sabe o nome do meu cônjuge? É verdade É, eu acho que alguém Vai ter problema com o diretor Agora é o seguinte Gente, atenção Olha só O que é que tá acontecendo Após o término O Gustavo Lima E Andressa Suíta Do Casamento dos Dois A música Café e Amor Que era tema do casal Acabou virando então Sinônimo de separação Por quê? Vamos ver Vamos ver Bota sofrida Essa é boa Fala comigo, bebê Você tá querendo terminar? Como assim terminar? Dando indiretinha Não fica fazendo rodeios não, meu filho Vem e fala Não, mas eu só tô ouvindo a música aqui Nada a ver Nossa, mãe Não pode ouvir Se começar a ouvir é indireto Principalmente o homem em casa, né? Não, lá em casa Não tá pronto Troca essa música Troca essa música Troca essa aí, homem Você deixa ele ouvir O Gustavo Lima? Não, vai ser esse Deus do Livre Isso começa a se incentivar Querer me acordar de madrugada Ai, não dá mais Mas tem música pior, sabe? Qual? Mas eu acho que pra chegar nessa situação A minha periquita, a minha periquita Tio Didi Essa é pior Pior jeito Quem vai pegar a minha periquita Minha periquita Minha periquita Essa é mais agressiva Ah, outro separado esse daí, né? A Cecília não aguentou pedir fé Ela não aguenta mais É, o Jato, sabe? Porque ela tava tão bem E o Jato veio deixando estressado Ele que fica falando muito Ele fala demais, sabe? Ela falou que era você Ela falou que era eu? Que é você que tá estressando ela Ela disse isso? Ela disse? Tem certeza? Ela falou, falou, Taizina Aguento mais a Judite Não era o Jato? Não era o Jato Então eu vou ligar pra ela agora Então ligue Tá certo isso? Vou ligar já E você, Jato? Isso me dá Tic-tic-nervoso Tic-tic-nervoso Seguinte, o Marcos Tá chegando aqui pra dar um recado pra você Olha só Nacional G3 Você tá precisando reduzir a sua dívida Tá precisando chegar no final do mês com um troquinho Tá querendo comprar alguma coisa Mas não sabe que tá pagando muito alto aí as suas contas Nacional G3 tem a solução pra você É isso aí, já só Já de cara Pera Para o que você tá fazendo Pegue seu telefone 0800-888-3211 0800-888-3211 Por quê? Porque você vai ligar O pessoal vai explicar pra você Como é que funciona Você vai reduzir Olha aí, ó Na hora 80% Na sua dívida E não é via judicial não, meu amigo É negociação Então não perde tempo 0800-888-3211 E presta atenção nesse recadinho que a gente tem pra você aí, ó Meu nome é Adalto Eu tinha um financiamento de um veículo van no transporte escolar Em 10 meses a Nacional G3 resolveu meu problema Foi uma economia de 60% da dívida que eu tinha Meu nome é Adalto Sou motorista do transporte escolar Eu indico vocês na Nacional G3 É isso aí Então não perde tempo 0800-888-3211 E como tava tocando a música antes aqui O tique-tique nervoso Se você tá nervoso, meu amigo Manda agora lá um oi pra galera 0800-888-3211 E não fique mais com dívidas, Jasson É isso aí Liga lá agora Fala assim Olha, acabei de ver a venerosa O Marcos e o Jasson falando aí da Nacional G3 0800-888-3211 Pra você agendar o seu horário Obrigado, Marcos Valeu, Jasson Valeu, um abraço Boa semana pra você Igualmente Nossa Ficou até duro meu rabo agora Baixa esse rabo pra lá Ai, ai, ai Olha aqui, ó Vem cá E a titia Grazi Massafera Está inspirando suas sobrinhas Que já estão faturando com a carreira de modelo Sabe quem são elas? Quem? Glaze, de 22 anos E Gabriele Massafera, de 16 Que já estão despontando pro mundo da moda E faturando com publicações nas redes sociais Isso mesmo, Jasson Bom, pelo que vemos a beleza é de família, né? Porque elas são lindas A gente tá vendo as fotos aí A sobrinha mais velha A Gleice Com 43 mil seguidores Ela faz faculdade de direito Tá sendo paga pra divulgar campanhas de roupas e bolsas Então tá fazendo o maior sucesso nas redes sociais Já a irmã dela, de 16 anos A Gabriele Não é muito diferente Ela anuncia e posa com produtos de beleza e roupas modernas Bem coisa de influencer mesmo Pelo que vimos, DNA é de família Só a gente vê as fotos, né? Realmente, nossa, que lindas É, e a Grazi abriu aí o caminho Abriu a Grazi, abriu o caminho aí pra família Massafera E pensar que a Thaís também começou assim, né? Qual a Thaís? Thaís Traveçole É um modelo Modelo da estrela Playmobil Nossa, ridícula Nossa, você é uma ridícula Fica calada Judite, você vai ser processada É calada Você tá falando, você acha que você é bullying? É, você é bullying Tá tadinha da Poli Não pode fazer bullying com a Poli É que Poli tem Ainda bem que a Thaís Traveçole É uma mulher que tem muita segurança Confiança no taco Isso! Tá pensando o quê? Vindo no salto? Vindo no salto Até porque, né? Eu preciso do salto Olha só, e tem sertanejo que tá virando discípulo da Judite Ah, o quê? Isso mesmo Tem cantor que está tão parecido com a Judite Que até as piadas ruins Tá fazendo Não, não tinha ver, irmão Não tinha ver, irmão Amanhã a gente te manda Amanhã a gente te manda Tá acabando o programa já? Tá acabando? Tá acabando E pra encerrar o programa de hoje Em homenagem ao Raul, nosso operador de Teleprompter Vamos com a melhor imagem da semana Jujú Tadinho correndo pelada Meu Deus do céu Aí, ó Tchau, gente Tchau, gente Até amanhã Se Deus quiser, abraço pra todo mundo Obrigada Tem gente que não pode beber, tá boa No primeiro gole tá caindo à toa Tem gente que não pode beber nada No segundo gole tá beijando